Quando você me toca no avip e a pele Suas palavras não me cortam, mas me fechem Vem! Vem! Bota a mão pra cima, prepara o coração, baby! Tô aqui no pé, meus pés Vou me abrir pra mim, pra te sentar Deixa eu ir Tô aqui em doer, no caso eu Vou ir embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto As iguais adoram! De lá, pra cá! Eu não tô feliz Eu não tô feliz Eu não tô feliz Eu não tô feliz Meu limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Pra te tirar do fundo desse posto Aqui! Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto Bota a mão pra cima, segura a mão em cima, baby! De lá, pra cá! De lá! Um, dois, sai do chão A gente tinha combinado que já tava tudo errado Que não dava mais Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Baila, bebê! Se eu cumprir o conto Que me deixou louco Como é que eu largo, né? De lá, lá! E a gente fez amor Oh, oh, oh Era pra te tirar do fundo Escute, vai, vai! A gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido Que a gente fez amor Oh, oh, oh Era pra te tirar do fundo Que a gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido A gente perfumina o corpo e o sorriso Me deixou louco Como é que eu largo, né? Que a gente fez amor Que a gente fez amor Argentina Que eu largo, né? E lá, lá! Fala comigo, bebê Quem cai uma vez Mais alto E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Vocês Mas você vem e vai Um, dois, três, vá Que hora? Minha amor E sempre Sempre Fica E lua E lua E eu fico Fico nu Fico nu E vai caindo Onde estão as mulheres nessa noite? Onde a bateada desse sentimento? Vão pra cima Sai do chão Vê De novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar Que acabou e ao fim Mas não é tão Simples assim Salve! Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Esse lado Se fosse você não iria Não dá pra esquecer Pra não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender Toca essa maldita guitarra, meu amor Se fosse você não iria Não dá pra esquecer De quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender E vai voltar pra mim Quem tá feliz nessa noite? Bota a mãozinha pra cima aqui Quem já tomou uma hoje? Bota a mãozinha pra cima aqui Quem aqui não tá nem aí pra porra nenhuma Bota a mão pra cima, vai De lá pra cá De lá pra cá E ora? E não foi só uma vez não Eu tentei reconciliação Eu me levanto demais no mesmo tempo Eu querendo paz e você quer errar Até onde eu sei relacionamento é dor Seu nome não se ajudou Era atendendo Vem, 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 vem Fiquei mal Mas quando não quer dois não existir Vem, vem, vem Que você de volta eu vou Que eu vou beber, mais pra eu vou Cê vai passar o barrigo e que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou me perguntar, eu vou Cê vai passar o barrigo e que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou ser de volta, eu vou Eu vou me perguntar, eu vou Cê vai passar o barrigo e que meu coração Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta, menos eu Eu vou me perguntar o favorito, meu amor Quem gostou, bota a mãozinha pra cima e faz barulho Que eu vou ser de volta, eu vou Eu vou me perguntar, eu vou Cê vai passar o barrigo e que meu coração sofreu Que eu vou ser de volta, eu vou Você vai passar o barrigo e que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta, menos eu Você vai passar o barrigo e que meu coração sofreu Quebrando o protocolo pra quem diz que superou Quebrando o protocolo pra quem diz que superou Seis horas da manhã Só rindo da fez pop Pro povo cê fala não vou Me chama de sapado de cachorro e pegador Mas em quatro paredes o meu fuga é seu amor Pra mim manda mensagem pros outros diz que acabou Quebrando o protocolo de quem diz que superou Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Seu perfil é visita Pretendimento ao meu esporte Eu sei que cê sofre 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 Cê me chama na rua de lixo E na cama de lobre Pra ficar legal, pra ficar legal, pra ficar legal Bota a mão pra cima Joga a bolsinha pra cima Bate na palma ou na mão O embaixador e o pneuzinho Eu sei que cê sofre Seis horas da manhã É hoje Saindo aqui de casa Pro povo cê fala não volto Pra mim você vai de novo Me chama de sapato de cachorro e pegador Mas em quatro paredes o meu fuga é seu amor Pra mim manda mensagem pros outros diz que acabou Quebrando o protocolo de quem diz Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Seu perfil É visita frequente Vendo Roma aos estormes Eu sei que cê sofre Sofre, sofre, sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo E na cama de lobre Não para não Eu sei que cê sofre Sofre, sofre, sofre Seu perfil Seu perfil é visita Frequente Vendo Roma aos estormes Seu perfil é visita Seu perfil é visita Sofre, sofre, sofre Seu perfil é visita Seu perfil é visita Seu perfil é visita Seu perfil é visita E na cama de lobre Embaixador, embaixador Vendo Roma aos estormes Me chama de sapato de cachorro e pegador Mas em quatro paredes eu sou seu embaixador Embaixador Gustavo Lima Joga a mãozinha pra cima e bate Vai Daniel Tem mulher feliz, quem tá feliz aí Bota a mãozinha pra cima Quem vai amanhecer bate na palma da mão As mulheres que estão solteiras Cadê o gritinho Quem sabe canta Sei que cê sofre Vendo meus stories Você me chama na rua de lixo E na cama de nove Eu sei Não adianta me agarrar Não adianta mentir pra mim, bebê Eu sei que cê sofre Faz muito barulho porque o pai chegou Vamos que vamos Diferente de tudo Diferente de todos Dendelzinho na batida É nóis Obrigado família Que vocês tenham a melhor noite de suas vidas Aproveitem Chora bebê E ora Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9925003 Olha o rei caindo Bota a mão pra cima Vem vocês Lembrei É muita raiva misturada com tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja O grito das embaixadoras Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me fodeu O coração prometeu Nunca mais recai Só que agora Bebeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age 9925003 Olha o rei caindo Outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o rei caindo E eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza E eu chorando Vai botando a mãozinha pra cima Eu preparo o coração Canta pra mim Canta pro embaixador E lembrei E lembrei E derrama, derrama, derrama a cerveja Não para não, bebê Roxo amarela Pra ver um filme lá em casa Nossa, que ela Que minha TV tá estragada Roxo amarela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir a água É uma carinha de apaixão Pelo trato que eu vou dar nela Pra amanhã Porta a mão Um, vai, vai, vai É uma sabote É minha planta escondida Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu amigo Vai lá em casa Hoje Tem que levar Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu amigo Eu vou pagar É só me pedir sem roupa Que eu faço renda Vamos pra cima Vai embaixador Vai embaixador Vai embaixador Vai embaixador Ai Quem tá apaixonado aqui? Quem tá apaixonado? Quem já sofreu de amor na vida? Bota a mãozinha pra cima aqui, ó Quem aqui já teve alguma decepção amorosa? Uma coisa pra calentar o coração de vocês Eu espero que Não seja nem a última E nem a penúltima vez Que você possa sofrer de amor Um homem que nunca tomou um chifre Um homem que nunca chorou Por alguém Alguém que nunca foi engandado Um homem que não tem uma dívida Um homem que não tem um problema pra ele Ele é apenas um menino Não é, Dandel? É isso aí, Gustavo Tem que ter um probleminha Uma confusão Um chifrezinho Pra você tomar todas no boteco Tem que ter Ai, bebê Gota pra mim, bebê Primeiramente bate o seu azar Já me machuca tanto Duas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando alguma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você cura da neta Cabeça com um beijo Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do corpo Como se duas facas se riscarem Sem problema São dois corações Desculpando quem é o mais forte Você encorrada me atacando E eu choco um beijo Do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se duas facas se riscarem Sem problema São dois corações Desculpando quem é o mais forte São dois corações Desculpando quem é o mais forte É, 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 é Boa noite, fez pop Eu espero que essa noite seja a melhor noite da vida de vocês Que vocês possam acima de tudo Aproveitar esse momento Com as pessoas que Que vocês amam Com as pessoas que vocês Têm do lado Se o teu namorado estiver Dá um beijo gostoso Se a tua namorada estiver Dá um abraço apertado Dá um beijo gostoso nele Se o teu amigo estiver aí Dá um abraço apertado O teu amigo Agradece pela amizade Agradece pelo carinho Agradece pelo apoio A gente nasceu Sozinho E vai morrer sozinho Até pra tu nascer Você tem que ter alguém Pra tirar da barriga da tua mãe Até pra te enterrar Vai ter gente Pra te carregar Não vem com esse papo Que ninguém precisa de ninguém Nós todos Precisamos um dos outros E se eu posso Estar com quem eu amo Eu agradeço o momento Eu agradeço a Deus A nossa era A nossa nova era Que nós estamos vivendo Uma era muito boa Uma era muito perigosa Um mundo muito perigoso Um mundo praticamente Quase todo 100% virtual Onde passamos Quase o tempo todo Em uma tela de um telefone Deixando Os momentos Os momentos em família De lado O jantar em família De lado O almoço de domingo De lado As vezes achamos pessoas Pra Apoiar Grandes pessoas Na internet E essas pessoas Não apoiam Nem seus próprios vizinhos Quero dizer pra vocês É o seguinte Lá nas redes sociais O mundo é bem diferente Dá pra ter milhões de amigos E mesmo assim Ser carente Tem like Tem curtida Tem todo tipo de vida Pra todo tipo de gente Tem gente que é tão feliz Que a vontade é de excluir Tem gente que você segue Que nunca vai lhe seguir Tem gente que nem disfarça Diz que a vida Só tem graça Com mais gente Pra assistir Será? Dá um abraço apertado No teu irmão No teu filho Honre o teu pai Honre a tua mãe Honre o teu nome Se for pra cumprir Que você não prometa Se for pra Iludir Que você não diga Que ama Se for pra ser falso Que você não vire amigo Seja feliz Por você Pela tua família Pelos teus amigos Fique sozinho Na porra desse mundo Mas não deixa ninguém Te tratar como lixo não Você é muito especial Pra alguém Você é muito especial Pra Deus Você pode ter A certeza Viva disso Porque nem toda Lágrima é de dor E nem toda graça É um sorriso Nem toda curva da vida Tem uma placa de aviso E nem sempre O que se perde É de fato um prejuízo Às vezes é Deus Tirando o que não presta Da tua vida Do teu lado Amém igreja Amém Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu Oh coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Vem, vem, vem Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepi Café e amor São duas coisas Que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes eu comece E não fim Melhor terminar Café e amor São duas coisas Que não servem frio Melhor terminar Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chego a pensar que você se esconde na minha paixão. Sempre a voar o pensamento distorce. E eu me pergunto o que foi que fiz. Mas são palavras que ninguém responde, te vejo infeliz. Você deve estar com medo de contar. Eu vejo o sol se afastando do horizonte. Igual você se escondeu. Não sei por que um amor que era tão grande foi ficando assim. Você deve estar com medo de contar. Que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu. A gente sente quando tudo acabou. Quando o encanto da paixão sumiu. Só meu coração descobriu. Você deve estar com medo de contar. Que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu. Sempre fingiu. Nada sentiu. O que é que você se escondeu. Que seu amor por mim. Não sei por que o amor. 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 Tem medo de contar Que seu amor Sempre vigiu Nada sentiu Olha Eu quero mais um pouquinho de raiva Eu quero mais um pouquinho de revolta Pra vocês cantarem pra mim, viu? Só quem sofreu de amor vai cantar com raiva Lembra daquela pessoa que te enganou? É Nada sentiu Nada sentiu Na hora Te amar Quem gostou na moral, bata a mão pra cima e bate palma aí Uhul Uhul No ouvidinho Falando não para, não para não, meu amor Não para agora não, vai, tô quase Tô quase cantando essa mora Tô me sentindo carente Ou nunca mais se ligou Me liga, bebê! Aqui saudade da gente No quarto botando terror Saudade da picada malvada Da assentada malvada Tô as cozinhar demais Saudade da tua voz carinhente Falando inocente Ai, como vai, 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 vai Bebê! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com a cara de maventa Eu gosto quando você é jovem Tua garagem é perigosa Pra gemidinha morre demais Ai, 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 ai Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, vai Vai, baixador, vai, baixador Vai, baixador, vai, baixador Tô me sentindo carente Ou nunca mais se ligou Ai, que saudade da gente Do parco, bota do decor Saudade da vida, da malvada Da sentada malvada, gostosa e animada Saudade da tua passarinha Tô falando que é sempre Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você é jovem Com tua cara de malvada Tudo novo de você Eu gosto quando você joga Com tua cara de perigosa Pra gemidinha morre demais Quando você senta Com tua cara de malvada Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com tua cara de perigosa Pra gemidinha morre demais Chama Chama Não fale não Fala comigo Abandonado Capitão de areia 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 Eu gosto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Eu gosto abandonado na Bahia Capitão de areia 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 Joga a mão pra cima Abandonado na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô revoltado, tô conquistado Como é que sofre como a vorena? Abandonado na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô revoltado Com as mulheres mais bonitas do Brasil De Foz do Iguaçu Fiquei pé na mão Depois que eu fiquei solteiro na mão Abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Meu teatro web e meu comecei Eu sempre vovo o seu Naná, capitão de areia SONnardoo, eu sempre vejo com as boas Bantão de areia, capitão de areia Agrada, compartilha, capitão de areia Quem lembra dessa aqui, ó? Essa aqui pra cantar, essa aqui dá vontade até de beber, o vermelhão Não entendo Por que não me fala E viras a cara Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Sentes tanto rancor De um homem que te amava e te querido Deixaste de falar Tudo por favor Pra me tratar assim como o farrabo Já não bastava ter matado o nosso amor Pra tu depois de me tirar a vida E quem me vê crucificado ainda Já não bastava a dor que teu adeus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Eu te peço por Deus Diga que mal Te fiz eu 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 Te olhei Você Te olhou Te olhou Agora minha vida Nunca acreditei em namorar Vem vem Até você aparecer no mar Até você aparecer no mar Quem diria Quem diria que eu tava Agora até de ver o jogo Bota a mão pra cima vai Vem E quem me viu Se viciou hoje não acreditaria Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se viciou hoje não acreditaria Troquei o bar agora sou subteria Troquei o bar agora sou subteria Só lembra que eu diria Que o cachaceiro vira um homem de família De lá Pra cá De lá Onde estão as mulheres dessa noite? Foi bonito, foi Foi sincero Sei que foi capaz Meu amor Meu amor Eu te amei Eu te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Eu me entreguei e fui fiel Ai, bebê Ai, chorei, chorei Hoje eu acordei Hoje eu acordei Me vi a palma de você Eu te amei Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra razer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu mais vejo Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Bota a mão pra cima De lá Pra cá Quem tem orgulho de ser do Paraná Bota a mão pra cima Deu embaixador, bebê E ora Eu não sou de picar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, seis E deixou de falar Pra fazer jejum de amor Pra provar Quer saber? Eu tô a vermelho Porque não pra ver Eu sou de picar E sentimento proibido Até parece E quer saber Eu necessito De volta o meu amor